E neste domingo a população de Brasília vai participar da mobilização social Limpa Brasil. O repórter Adilson Mastelari tem mais informações. O Limpa Brasil é um movimento mundial de cidadania e cuidado com o meio ambiente que surgiu na Estônia, um país do leste europeu. Esse movimento é voltado para a limpeza das áreas urbanas. O objetivo da ação é despertar a sociedade para o problema do descarte responsável dos resíduos sólidos nas grandes cidades e incentivar a mudança de atitude. 50 mil kits com luvas e sacos feitos de matéria-prima renovável foram doados pelo Banco do Brasil. 30 pontos de entrega vão receber todo esse lixo e o material vai ser utilizado para a reciclagem. De Brasília, Adilson Mastelari para o NBR Notícias.